Música O portal AgroLink está em Luiz Eduardo Magalhães acompanhando o lançamento oficial da 12ª edição da Bahia Farm Show. A feira é considerada uma das maiores em termos de tecnologia do norte e nordeste do país e também do Mato Piba. A feira já conta com 95% dos espaços já comercializados e promete manter o ritmo de crescimento no volume de vendas. Em coletiva de imprensa, o presidente da Bahia Farm Show, Júlio César Busato, falou sobre as novidades que serão expostas durante o evento. Conforme o presidente, na última edição, a feira ultrapassou a marca de 1 bilhão em negócios consolidados, assumindo a segunda posição de vendas por visitantes no Brasil em eventos do setor do agronegócio. Neste ano nós aumentamos mais ainda a feira, foram duas ilhas novas, vai ter mais expositores, a pista de pouso também foi aumentada para receber aviões de maior porte. Cada ano nós temos mais expositores e mais produtos sendo expostos e vendidos. Nós temos a certeza que faremos um bom número para que o produtor consiga buscar tecnologia, economizar e melhorar o seu ganho. Uma das maiores vitrines do agronegócio traz as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos e também aviação agrícola, o que torna a feira uma excelente oportunidade para que os produtores do Brasil estejam a par do que há de novo em termos de tecnologia disponíveis no mercado. Este é o momento que o produtor pode se aproximar das revendas e comentar sobre as carências enfrentadas no dia a dia no campo. Neste momento, e logicamente, temos o Bahia Farm Show, que é a nossa vitrine. A Bahia Farm Show é o momento de nós difundirmos tecnologia e conhecimento e logicamente de fazermos bons negócios. Mas a Bahia Farm Show não é simplesmente uma feira, é o momento de aprendizado, é o momento de troca de experiência, é o momento dos produtores poderem compartilhar o bom e o ruim de suas propriedades. e é um modo também de nós valorizarmos a região e termos uma das melhores feiras do país. A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e será realizada entre os dias 24 e 28 de maio de 2016, em Luiz Eduardo Magalhães.